E aí galera, beleza? Mais um vídeo aí sobre Mode X de novo e hoje eu queria falar com vocês de um dos recursos mais legais do teclado e que para muita gente talvez seja um dos recursos mais úteis e o que chame mais atenção no teclado, né? Que é a parte de sample barra multi-sample dele, beleza? Algumas coisas que eu gostaria de destacar de cara, ele tem um editor muito fácil de trabalhar, eu sempre tive raiva de fazer adição de sample multi-sample dentro do teclado, sempre preferi softwares externos para fazer no computador e só importar, e dentro do Mode X, montagem é igualzinho, tá? Ou Mode X é igual a montagem, eu senti muita facilidade e a velocidade e a produtividade foi muito grande, beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, cara, ele tem uma possibilidade absurda, porque dentro de outros teclados, você faz a importação de cada sample para dentro do teclado, né? E aí você dentro de um programa vai criando suas camadas de veloce, né? Aqui dentro eu tenho parte que tem oito elements, né? Só que, cara, cada element pode ter um sample, só que dentro do sample, você já pode importar um sample com multi-camada. Olha, cara, como assim? É uma viagem grande, isso mesmo, cara. Você pode criar um elemento com quantas partes de velocity que você quiser. Isso eu vou mostrar direitinho e é muito legal, beleza? Isso é muito poderoso e muito interessante, tá? Uma coisa que de cara eu falo que sente falta é a questão de definição de loop point, né? Quando você quer, aliás, recursos avançados para você reduzir o tamanho das amostras e ter uma continuidade no timbre sem precisar de arquivos tão grandes, né? Não achei nada sobre loop point, se alguém souber alguma coisa, comenta aqui embaixo, tá? Mas basicamente é isso. Bora pro vídeo. Então, galera, como eu tava dizendo, vou dar uma selecionada aqui. Na verdade, esses são alguns timbres que eu sampliei do teclado e tal. E pra mostrar pra vocês, eu vou usar esse acordeão aqui, né? Esse clássico, que eu nem toco acordeão, mas por algum motivo todo mundo que vai mostrar sample acaba mostrando com acordeão. Aí eu vou mostrar também, só pra seguir o padrão, né, velho? Aqui vocês veem outros timbres, né? Esse acordeão são simples que eu tinha armazenado, que eles estão nesse formato, tá vendo? De cada nota. Quando a gente formata usando o auto-sample, eu vou pegar aqui, por exemplo, esse timbre aqui, ó, do Final Victory. Você define algumas coisas, né? Você define o nome do timbre, né? Eu tô colocando o nome do timbre original e o teclado. E esse 60, 64 aqui, é a configuração de veloce da nota, né? De 60 a 127, de 55 a 127, anyway. Desculpa, esse primeiro parâmetro aqui é o número da nota, né? Que ele pega sequencial, nota 45, isso é o LA, acho que um LA2 ou LA1, não sei direito. E aí eu coloquei pra ele 5, 5 notas, nota 50, né? Com duas camadas de veloce. Aí ele pega até o 64 e até o 127, né? Essa informação tá dentro do arquivo, quando você faz isso via auto-sample. E quando a gente importa no mode-x barra montagem, 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 ele já importa essa informação de veloce, né? Mas é isso. O que é que eu vou fazer agora? Vou pegar o pendrive aqui. Aqui, ó. Pendrivezinho. Vou colocar aqui no tendo uma, nele e vou copiar esse acordeon pra dentro do pendrive. Vou pegar a pasta aqui, acordeon. Vou copiar. Pra o flash. Dentro do flash tem a pasta samples. E vou jogar aqui essa pasta acordeon, né? Pronto, galera. Vamos lá. Tô no time inicializado, tá? Vou na parte dele e vou editar. Aqui estão os elementos, né? Aqui tá a parte comum. Vou no elemento 1 e vou ligar ele. Timo inicializado, tá com o piano aqui. Cara, de cara, ó. Tem um botão aqui, ó. New waveform, tá vendo? Porra, minha é muito fácil, cara. Então, estão aqui as notas. Esse é meu flash. Tem a pasta acordeon. Eu vou puxar o... Vou puxar o La1, vai. Puxei o La1. Vou lá em edit pra gente ver o que aconteceu. Quando a gente trabalha com esse formato de nome da nota, Ele reconhece menos. Quando a gente gera isso em softwares tipo Auto Sample, Cara, ele reconhece quase tudo de cara. Mas beleza. Vou dizer que a Center Note dele é A1. E que ele vai até o... O Red 2, por exemplo. Tá? Então eu tenho aqui já, ó. Vocês não estão vendo eu tocando, mas... A nota tá indo até o Red 2. Aqui, como é que eu faço pra continuar? Dou um Red aqui, ó. Agora eu quero o... Um Red 2. Deixa eu achar aqui, ó. Um Red 2, Red 2. Red 2. Puxei. Aí, mesma coisa. O Center Note dele tá errado. Vou corrigir o Center Note. Vou pegar o Limit, né? Pra começar aqui. E aí, vou. Vou botar até o Sol Sustenido. 2 também. E aí, sucessivamente, né? Vou adicionar algumas notas. Não vou fazer ele completo. Mas vou pegar um... Um... Lá 2 aqui. Center Note dele. Dizer que é Lá 2. Note Limit. Né? Tranquilo. E aí, esse cara vai até... Sei lá. O Red 3. Red 2. 3. Então já tem aí, ó. E pra frente eu tô apertando aqui, ó. Não dá pra ver, mas eu tô apertando e não tem, tá? Vou dar um Edge. Pegar um Mi 3 da vida. Mi 4, Mi 2, Mi 3. Center Note. Vou puxar o Limit. Vou botar até o... O... O Dó Sinido 4. Vou adicionar mais uma, que é o... Ré 4 aqui. Pegar um Ré 4. Ré 4. Ré 4. Ré 5 é 3, Ré 4. Definir o Inter Note dele. Agora eu vou puxar o Note Limit, né? Pra... Vou botar aqui o Dó Sinido 4. E vou adicionar mais uma nota. Vou pegar um Lá 4. Lá 4. Lá 4. Tá aqui. Center Note dele. Lá 4. Note Limit. Se eu puxar... Uma coisa legal aqui que eu comentei, cara. Se eu quisesse, dentro de um elemento, fazer multicamada, eu faria como? Só começar a definir pra cada carinha, ó. Vou puxar aqui, ó. Eu tô fazendo esse timbre com 6 notas, tá vendo? Cada vez que eu mudo a seleção de nota, ele mostra o que é que tá atendendo, ó. Se eu na nota 1 chegar e disser, ó. Cara, esse cara só vai do Velocity 1 até o 64. Acabou-se. Eu posso adicionar outro Key Bank na mesma nota, no mesmo range, complementando o Velocity. Do 65 até o 127. Ah, você pode dois Velocity? Não. Você pode fazer timbre com quantas notas você quiser, cara. Isso é muito legal. Fora isso, você ainda tem configuração de pan pra cada nota. O volume também você tem configuração aqui pra ter notas com volumes diferentes e velocities diferentes. Você ainda tem a configuração de turning e de fine turning. Pra você já fazer sample com essa desafinação. Aqui em cima ele fala quantos Key Banks e qual o tamanho desse seu sample, tá? Saio daqui. Voltei pra tela de antes. Vou no Common aqui. Botar um efeito. Por exemplo, vou botar um compressorzinho aqui. Pegar um... Um boost. E tem aqui, ó. Aumentar o reverb aqui. E aí, cara, pense no seguinte. Você tá com dificuldade? Porque dizem que a composição de um... Dentro do... Do Mode X1T são oito partes com o Keyboard control ativado, né? Significa que as próximas oito partes, mesmo você adicionando... Vou adicionar aqui só pra vocês verem. Peguei uma parte grande da peste, mas beleza, tá valendo. Ela não dá pra habilitar o Keyboard Tracking, né? Ele não tem a opção de habilitar, né? Mas... O teclado é poderoso, cara. Porque na parte de Multisample ele tem um negócio muito legal. Que é você fazer... Dentro de um elemento, quantas camadas você quiser. Do jeito que você quiser. É muito livre, né? Deixa eu voltar só lá pra... Mostrar só outra coisinha. Edit. Vou lá no Element 1, né? É... Cada... Cada team que você faz, ele tem um número de waveform, né? Todos... É assim... Esse é meu sample número 17, tá vendo? Aqui é o name dele, tá vendo? Está 1 a 1. Eu vou chamar de... Safona. E vou salvar ele. Pronto. Ele vai ser o 17 Sanfona agora. Toda vez que eu precisar criar um novo Team, um novo elemento... Tá até viritado 2 também. Só é vir aqui no elemento, tá vendo? Ligar. E você procurar dentro dele, ó. Vou dar um search category. Sanfona. Tá aqui, ó. Essa é outra que não fui eu. Mas anyway, tá aqui, ó. Beleza? É isso aí, galera. Hoje o objetivo do vídeo era simplesmente dar esse over aqui na parte de sample. Porque, como eu mostrei, o editor dele é muito prático, beleza? É isso aí, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.